A gente tem que focar no vírus em si também. Esse vírus, por exemplo, gente, é um dos principais agentes etiológicos, a gente falou logo no início sobre isso, um dos principais motivos de preocupação para tantos pais e cuidadores, porque causam infecções no Brasil das mais variadas e sendo responsável por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias. A gente está falando, doutora Tatiana, de dois cenários muito preocupantes, bronquiolite e pneumonia. Bronquiolite mais ainda em relação a esse vírus? A bronquiolite hoje é responsável por mais de 50% das internações de causa respiratória na população pediátrica. Então, principalmente nessas épocas entre o outono e inverno, a gente sempre tem picos de internação por conta de bronquiolite. ela se agrava ainda mais quanto menor a faixa etária da criança. Então, geralmente, os recém-nascidos, os bebês até três meses de vida, são os mais afetados e são os que mais precisam de internação nesse momento por conta da agressividade do vírus na via aérea. Então, geralmente, a estatística de internação aumenta muito nesse período que a gente chama de sazonalidade, que é o período de maior circulação do vírus, que é entre o outono e inverno. Quais são os primeiros sintomas dessas doenças que esse vírus pode causar? Com destaque para a bronquiolite, que é o que mais preocupa, né, doutora? Muito importante falar porque a bronquiolite, na fase inicial, ela tem sintomas inespecíficos. Ela é como se a gente acha que a criança está com um resfriado, um resfriadinho. Ela pode começar com uma coriza, às vezes uma febre baixa, tosse. E com o passar dos dias, geralmente a partir do terceiro, quarto dia, esses sintomas vão se agravando. A tosse vai ficando mais intensa, a criança começa a ter desconforto respiratório. O que é o desconforto? Ela começa a fazer um esforço para respirar, né? E é aí nesse momento que geralmente os pais começam a ficar mais preocupados e procuram já um serviço de saúde.